Só assim? Só assim. Ai, meu Deus. Qualquer coisa a gente posta na secundária. Não, é. Vocês vão muito. Eu tenho a minha arroba, Rui Temple Bell. Viu? Secundária. Galera, quando vocês marcam a Gabi, marca a secundária. Não marca a principal, não. Gabizinha Jenner. Gabizinha Jenner. Segue lá. Sou muito implicante. Estamos fodidos, ô John. É foda, né? Três meses atrás, ela não era assim, né? Da última vez que eu falei pra você aparecer no vídeo, você falou que não. Você acha que eu nunca pedi pra você aparecer no vídeo nenhum? Aí. A gente deixa elas Lebron James. Cês sabem como é que a gente é com elas, né? O Voucher lá em cima. Dois metros e meio. Irmão, não usa comparação de Lebron James. Sei que cê me entende. Sei que cê me entende. É. De nada que cê chegou. Melhor nem entender. O chat entendeu. Quem lembra da última live minha aqui? O quê? Foi ali. Tá quente. Tá fria pra cacete. Muito tempo atrás. O quê? É que eu gosto quente de verdade. Não, mas é OK, mano. Isso aqui tá lindo. Então vamos na piscina? Não sei usar a explicação. Tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar a explicação. Tá desligado. É gravação. Depois a gente edita. Pô, eu tô aqui. Entendeu o chat? Pô, tô aqui de mochilinha. É, é gravação. Aquilo ali é mensagem antiga. Tem que botar meu óculos, peraí. Esquece. Mano, agora você vai usar esse óculos todos os dias, né? Pô, dia e noite. Pô, pô. Pelo dinheiro que foi. Mil do Drake. Drake tava usando no show. É sério? Cheiro óculos. Cheiro óculos. Cheiro de suor do Drake. Uau. Não sei se você gastasse dinheiro nesse óculos também. Óculos do Drake, velho. Comprei na 25, né, gente? Falso. Chegou lá da China. Caralho. E meu pingente. Eu comprei um pingente lá do Japão, cara. Não chegou até hoje, né? Não. Cara, chegou literalmente ontem. Você me falou disso pelo menos há quatro meses atrás. Eu comprei em janeiro. Não chegou até hoje. Um pingente. Eu fui comprar. Era não sei quantos mil iens. Aí eu pensei que... Sei lá, duzentos mil iens. Não me lembro quanto que era. Eu pensei que era dois mil reais. Aí era trinta mil reais. Pra vocês verem que passa o ien. Né? Não, não, não. É ien não, é ien não. E o cartão nem grita. É JPY. É JPY. Eu não sei se é ien o nome. E o cartão nem grita. Não é ien não. É ien. Cartão nem grita, pô. Dois mil pra trinta mil. Né? Eu pensei que era um valor e era outro. Suado. Aí quando chegou a fatura eu... Caralho. Caralho. Porque o pijente é muito escroto. Eu comprei de meme. Não é um pijente irado. É um pijente escroto. O pessoal vai ver. É o que? Eu comprei de meme. Não posso falar. Quando chegar tu vai ver. É meme. Mas já chegou onde? Tá. Já chegou nos Estados Unidos. Eu tive que mandar umas informações aqui. Que eles devem ter achado estranhos. Tão esquisito que é. Que sentido? É mais Jesus? Não. Não. É o que então, pô? Porra, gente. Mas o Tati fica uma piroca no pescoço. Sei lá, pô. Lá em casa os caras compram uma piroca e deixam lá. Meu Deus, gente. E uma boneca inflável. A piroca é do Marco. É pra decoração? É. A boneca é do Cabritos. E eu recebi um... E os dois estão na sua casa, né? Eu recebi um martelo vibrante. Calma aí. Um martelo. Um vibrador em formato de martelo. É. Um pau de borracha. O Marco recebeu o pau. O Cabritos, a boneca inflável. E você guardou tudo? Deixaram tudo lá em casa. Deixaram ou você guardou? Deixaram, pô. Deixaram. Deixaram. E aí, Sati? Eu falei pra moçada de casa. Pô, se você quiser levar pra casa, pode. Ela olhou pra mim. Hã? Aí quando nós estávamos procurando fazer o trabalho de Cabrito, Marco ligou pra ela. Você levou pra casa, né? Da borrisinha, mano. Que a gente não achava. Mas e aí? A Clau. E aí? Que tá lá em casa, pô. Se você entrar na minha casa, você vê um pinocão. Que isso, John? Porra, deixaram lá. Vamos fazer o que? Mas você deixou na sala? Tá na sala. Melhor deixar na sala do que botar numa gaveta no quarto. Escondido, né? Imagina se eu der escondido. A merda que ia dar. Alguém achar. É, pessoal. Ô, John, vou pegar uma meia aqui. Ô, que porra. Aí tá bom o bichão lá. Caralho, eu posso contar uma história? Porra, lá vem. Mulheres, eu não sei se vocês sabem disso, mas... Caralho. Intimidades da minha mãe. Eu acho que eu já contei isso uma vez na minha live. Eu sempre fui um cara curioso. Desde criança. Sempre gostei de explorar coisas na minha casa, né? Eu sei que você já ia começar com... Eu gosto de explorar coisas novas. Até que... Logo depois de falar que tem um vibrador em casa, ele vai ficar preocupado. Até que... Do nada, no quarto da minha mãe, tipo, eu sou... Eu tenho memória fotográfica. Aí eu sempre sei o que é, onde e tal. Eu lembro muito fazer as coisas. Do nada, brotou um sapo, mano. Em cima da geladeirinha dela. Sapo? Sapo, com um cadeado no cu. E eu sempre olhava pra aquele sapo e falei, mano... Essa porra tá aqui em cima da geladeira. Pra quê? Tipo, não combina com o quarto. Não tem nada a ver. Do nada, um sapo em cima da geladeira. E eu não sabia o que era. Caralho, tem um... Aí eu sozinho puxei e virei assim. Tinha o cadeado, né? Eu... Mano, eu vou ter que achar a chave. Achar a chave nesse cadeado. Tem que alguma coisa nesse sapo. No cu do sapo, né? Aí... Aí eu olhei, olhei, olhei. Até que eu achei a chave. Achei a chave ou tava sem o cadeado. Um dos dois. Só sei que quando eu abri o negócio... Saiu um bichão. Nossa, amor. Agora eu tô ouvindo sapo, velho. Juro por Deus. Um sapinho, tipo... Ficava ele sentado... Dessa alturinha aqui assim, ó. Igual um sapo grande. Um sapinho, pô. Um sapinho aqui assim. Um sapo assim. Em cima da geladeira, né? Não com sono dentro. Aí até hoje ela fala que a amiga deu de presente pra ela, mas... Não perguntei depois, né? O que você tinha quando você viu isso? Doze pra treze. Aí eu peguei um negócio e saí correndo pra moça que trabalhava lá em casa. Minha mãe tem uma piroca no cu do sapo. Saí correndo pela casa, contando pra geral, mano. Boa resenha. Caralho, John. Só você. E hoje você cresceu e tem a sua própria piroca em casa. Que o Maumau me deu, inclusive, com o seu dinheiro. Ah? Dos vinte mil. Legal. Sabe disso? Paga o Maumau vinte mil e ele compra o quê? Consolo pros amigos. O Maumau, amigo do John, apanhou. Aí eu fui falar com ele e falou... Meu aliado, eu tô muito triste. Eu ficaria muito feliz se você me desse vinte mil reais. Aí eu falei, qual o seu pix? Porra, se eu soubesse, eu falava pra ele falar sim. Aí ele me mandou um pix. Nossa, meu Deus, tá muito triste. Aí eu mandei... Arruma... Pede muito óbvio. Aí eu... Eu tô magoado. Ruyter, sério. Me ajudou se mandando. Aí eu falei, tá bom. Você conhece o Ruyter? Eu não. Quer dizer, eu sigo. Você segue o Ruyter? Você segue o Ruyter? Não, eu mandei vinte mil reais pra ele. Aí ele ficou feliz. Eu já pensei. Eu sou. Aí ele... Eu falei, tá bom, ó. Maumau, tem uma cláusula nesse contrato. Tu vai ter que gastar com o que eu escolher. Ele comprou o que você pediu. Inclusive o soro. Eu não pedi nada ainda. Eu falei assim, ó. A gente vai botar você... Já gastou todo o dinheiro. A gente vai organizar uma parada pra tu fazer, só que o John falou que ele já gastou o dinheiro todo. Já gastou o dinheiro todo. Esquece. Tudo em consumo. Só comprou merda. Não, mas no aniversário dele ele gastou pra ele. Os vinte mil foi... Foi bem gastado. Bem gasto. Bem gasto. Bem gasto. Fala do Deris. Fala do Dino. Pode vir mais pra cá, pô. Vou botar assim que tá meio... Apareceu na live. Tá meio estourado. Deve ter estourado. Deve ter estourado muito. Tá meio estourado assim. Não sei. Acho que é muito... Quantas pessoas estão assistindo? Pouca. Quantas? Cinco. 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 Vem cá, Laura. Vem cá, Laura. Dá um oi pro pessoal. Vem. Vem. Vem dar um alô, pô. Você não trabalha com internet? Você trabalha com internet? Ah, Laura. Você trabalha com internet? Ah, não trabalha não. Ela é youtuber e tem vergonha de live? Ah, onde? Vem cá, Laura. Dá um oi. Caralho. Esse óculos aí. Combinou com o pai. Esquece. Vou comprar mais três. Aí, Laura. Ô, Laura, calma. Deixa eu fazer uma entrevista contigo. Você é youtuber de quê? Ah, intercâmbio. Hoje em dia é vida nos Estados Unidos. Você pode estar aqui em Los Angeles? Você faz aqui o quê? Uma escola aqui? Faculdade? Não, fazia. Estudei ensino médio aqui, fiz faculdade ano passado. E agora eu tô morando. E é bom? É bom. É bom. Porque nos meus vídeos vão sair. Aí, ela precisa dar uma opinião. Eu digo que eu era fã dela. Aqui é tu. Era. Entendeu, gente? Não é mais. Não, é porque eu acompanhava ela na época do intercâmbio. E hoje você tá fazendo o quê? Intercâmbio. Tá intercâmbio. 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 A Gabi tá vindo pra faculdade e falou, mas ele tá fazendo o quê na faculdade? Sai dessa porra. Quê? Saiu da faculdade. A faculdade te ajudou no quê? Saiu da faculdade. Várias coisas. Dívida, né? O quê? Além de acordar cedo? Não, eu conheci. É porque eu tava meio depressiva na faculdade mesmo. Viu? Relaxa. Todo mundo aqui é vagabundo. Não, não é isso. Eu tentei realmente. Ninguém aqui vai te julgar. Ninguém aqui vai te julgar. É porque naquele momento da minha vida eu tava muito triste. É sim. Se você for presa, você não vai na série especial. Já caiu isso. Nem eu, nem você. Não tem mais isso. Não tem mais? Não. Então não serve pra nada mesmo. Então não serve pra porra nenhuma. Tinha esse benefício. Publicidade. Não vai? Sei lá. Sei lá. Eu posso ter pego sua identidade um dia aí sem tu ver e tá te usando de laranja. Tá. Lembra quando você assinou a notinha do pedido? Que notinha do pedido? É. É. Tá vendo? Que notinha do pedido. É rapaziada. Não tem jeito. Duda. 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 Tá vendo? Duda. Nem sabe. Feio 18 anos. Virou 18 anos. Eu já peguei a identidade dela e comecei a usar. Eu acho. Eu não duvido da capacidade. Tô brincando. Você nunca vai saber. Luiz Forte. Luiz Forte? Pega a gente, a gente aqui? Pega. Não pega não. Pega. Pega só as suas pernas abertas. Tá pegando agora? Pega. Pega? Não dá nada, cara. Vem pra cá o Adam Sandler. Tá pegando mesmo. Mas Gabi, por que tu se veste igual a Adam Sandler de vez em quando? O Mau Mau. O Mau Mau. De vez em quando tu é toda a patizinha, às vezes tu parece só a Adam Sandler. Por que eu não vou vim arrumada pra sua casa? Fala, Mau Mau. Fala, meu consagrado. Escuta. Claro. Calma aí. Mano, eu tô apaixonado por vocês. Esse casal é muito lindo. Você e essa mina combina demais. Tu gostou desse casal, Mau Mau? Demais, viado. Nossa. Véi, vocês foram feito um pro outro, viado. Dá uma ideia certa nela, cuzão. Completo. O John tá sendo um gentleman com ela. E ela tá aqui, ó. Mano, ela é muito princesa. Você é o príncipe dela, cuzão. Calma aí, Mau Mau. Ô Mau Mau. Parabéns, Jesus. John, eu senti no meu coração. Você sabe quando eu sinto, eu sinto sentido. Tamo junto. Obrigado, Mau Mau. Agradeço, viu? Te amo. Saudade, viu, seu Quinto? Ô Mau Mau. Valeu, Mau Mau. Quero te fazer uma pergunta aí, Mau Mau. Não muda de assunto, não. E os 20 mil? Filgo, a gente ia marcar pra tu gastar. Entretenimento. Ah, da hora que você quiser, mano. Só me ligar que ele vai fazer esse conteúdo. Agora. Agora. Já gastou tudo, mano. Mas agora não, bode. Eu tô em casa, carai. Ué, mas a gente só sai... Bambão, compra uma passagem e vai em Paris agora. Compre um baguete, come e volta amanhã pra casa. Você tem 20 mil aí na conta pra fazer isso. E faz em... Faz em... Faz em live. Próximo voo pra Paris agora. Próximo voo pra Paris agora. Você vai lá, vai comer um baguete e vai voltar pra casa. Viado. Viado, viado do céu, viado. Não é nem pelo dinheiro. Prefiro devolver o dinheiro, viado. O problema é ir esse rolê todo, tá ligado? Vai! Não, Mau Mau. Devolveu o dinheiro, cara. Pega o dinheiro devolveu. Hã? Não, Mau Mau. Esse dinheiro é teu. Esse dinheiro é teu, pô. Não, papo é... Oi, tio. Mas não, se fosse... Ai, tô morrendo de um... De inveja de vocês. Papo é inveja a pouco, pô. De amigo. Cês tão curtindo demais. Da hora. Mas aí, você não vai vir pra cá não? Olha o John já, como ele tá de casal com a nova mulher dele. Tem até o sobrenome dele. Duda Vlogs. Mas eles não fazem um casal muito lindinho? Muito. Eles se parecem, cara. Eles se parecem. É, eu falei, mano. Eu falei isso. Eu falei, mano. Parece até irmões. Irmões? Combina demais. Cara, eu acho que eles combinam muito mesmo. Demais. Imagina os fiotes. Os fiotes bonitos. Os fiotes ricos que eles viram. É mesmo. Já ano que vem. Imagina uns molequinhos correndo aí na casa do John. No meio do IRL. Ah, mano, amor. Eu tô chimpando, velho. Me critiquem. Foda-se. Tô chimpando. Ô, carro chefe. Eu quero te conhecer pessoalmente. Eu quero te conhecer, Ruti. Não vai se conhecer. Amém? Já tá tirando o seu visto? Tô. Tô tirando o meu visto. Minha entrevista vai ser mês que vem. Dia 14. Vai de terno, hein? De terno? Tô brincando. Vai parecer um grupo. Vai não, vai não. Chama atenção não. Só uma polo mesmo. Aquela gubó é sua. Tá. Beleza, então é isso. De terno você chama muita atenção. Eles vão ver que tem alguma coisa. Confia. Tá bom, então. Fala que tu é o carro chefe. Tu faz conteúdo... Mas e aí, Mau Mau. Mau Mau. Eu iria de camiseta longa sempre. Porque... Mesmo que não tem mais preconceito com tatuagem, eu acredito que tenha nessas coisas, vai com camiseta longa e calça, viu? Então tem que ir de balaclava também, Mau Mau. E balaclava porque você tem duas AK. Duas AK. Na nuca. Eu não entrou nos Estados Unidos nem fudendo. Não, é só o vício que você precisa tirar, filho. Tirou o vício e já entrou. Caralho. Então tá bom, então. Combinado. É nóis. Vai da boca. Tchau. Beijo. Beijo. Mas ele me ligou desesperado agora. Passa pro John que eu preciso falar com ele agora. É uma emergência de vida. Falei, cara... Ai, eu amo esse cara, John. Todo mundo que anda com o John gosta. Todo mundo. Todo mundo ali é bom. Cabrito dia 11 vai tirar o visto também. O cabritinho. Cara, quando eu conheci o Cabrito, sabia que eu fiquei com mó... Não é pena. Na palavra não é pena, mas eu fiquei com... Como é que é sentido, sabe? Você ficou comovido por ele. Comovido. É a palavra certa. Comovido. Fiquei comovido porque eu tava falando com ele assim e ele... É, porque... Porque eu... Eu comecei a ganhar dinheiro agora. Olha que fofo. E eu tô ajudando... Tem problema com isso? Tem não. Ele fala, ele fala. Tô ajudando a minha mãe a fazer a loja de bolo. Bolo. De bolo. Pô, ele realizou um sonho, mas eu falei pra ele... Pô, converse com os amigos, mano. Não faz bagulho na escaralhada, não. É. Falei pra ele, realiza o sonho, mas... Planilha pra gasto. Ainda mais que é um investimento. Aí ele falou, aí eu não tô fazendo fono por causa disso ainda. Mano, sabia que... Ó, como amigo... Tipo, eu de amigo falei pra ele, pô... No seu futuro seria foda tu fazer fono, né? Mas pra onde vem sua fonte de dinheiro, eu deixava do jeito que tá. Que a galera gosta do jeito que você fala. É uma coisa que te traz dinheiro, esse seu jeito de ser. Mas aí é ele que tem que escolher, né? É tipo alguns comediantes que emagrecem e às vezes perdem a graça. Tipo isso. Eu tenho medo disso acontecer com ele. E ali é uma fonte de renda pra ele, do jeito dele. Claro que isso não é de culpa de não ter saúde, né? É, mas o jeito dele de ser, tipo, vende mais ele, tá ligado? O jeito dele, a galera já gosta dele do jeito dele. Eu acho que ele não devia se adaptar pro mundo. O mundo tem que se adaptar pra ele, tá ligado? É tipo alguém... É tipo um cantor se chamar MC Linguinha Presa e fazer uma cirurgia pra tirar a língua presa. Tipo, eu acho que a galera tem que se adaptar e entender ele do que ele se adaptar pra galera, tipo... Todo mundo entende o que ele fala. Entende. Só o Gu que não entende. Só o Gu que não entende. Mas aí é uma máquina. Quem? O Gugu. O Gugu, não entendi. O Gugu, o tradutor, não entendi. Caralho, ele briga com o tradutor. Xinga, briga... E se ele falar... Aleixa? Também não atende. Coloca... Coloca a música... Coloca a música, bonde do chão. É uma briga. Ele e o Gugu, a mulher do Gugu, o rapaz. Eu xinga, xinga pra cá, xinga, xinga pra lá. Ele bota no tradutor e bota pra ela escutar. Ela nunca acerta. Vamos mudar o cenário? Bora. Antes que eu vire um sapo. Tá com frio? A piscina não tá esquentando. Cara, já quebrou a piscina. Meu irmão deixa o bagulho ligado 24 horas por dia. Ele vem bastante aqui. Ele mora aqui, né? Na piscina. Ele mora aqui. Uma coisa que eu não gostei da casa nova. Não tem piscina aquecida. Não. Claro que não, imagina. Imagina, mansão de 40 milhões. Só tem uma piscina. Bagulho de pobre, né? Tá, mas é uma puta piscina. Pobre nem piscina tem, Ruyter. Não. É que nem você tem... Pobre nem piscina tem. Sabe outra coisa de pobre? Vai pra praia. Sabe outra coisa de pobre? Tu ter um rojo só e se dirigir. Porra! Que nem eu ser pobre dentro de Rojoz. Caralho, Rojoz, Rojoz, irmão. É o Rojoz, Rojoz. Compre um rojo lá pra tu ver. Meio milhão de dólar. Mais barato. Não. Mais caro. Mais caro, pô. Zero KM? Aqui é zero KM. Pega lá, dá a fábrica ali. Escolhe o interior. Só isso com experiência. Só o guarda-chuva dele é 30 mil dólares. Falei, não precisa de guarda-chuva não. Aqui não chove. Não precisa de guarda-chuva não. Aqui não chove. Já desceu 30. Não é não? Bora, mudou de cenário. Mudar o cenário. Ajuda aí. Ajuda aí, Sean. Pega isso aí, ó. Tá bom, hein? Não sei, diz aí. É só porque aqui... Vamos pro cinema assistir um filme. Gostou da ideia, Duda? Opa, eu nem convidei, mas ela olhou rindo. Vamos! Ô, eu vou ficar aqui, ó. Olha aqui, ó. Ô, John. Vem comigo, Sean. Ô, Sean. Pega aí contigo a câmera pra eu poder... Às vezes o verde acaba saindo maduro. Olha. Você joga o verde e coleta. Tá bonito mesmo, ó. Era pra ficar geral aqui, ó. Ei, Duda. Tava pica, cozinho. Vão no cinema assistir o Netflix? Assiste o IPTV ou a TV? O IPTV? O IPTV? Você conhece o IPTV? Catinho Net? Tem todos os canais do Brasil. Filmes que estão no cinema. Acredita? Tem mesmo? É. Acredita? Pega aí, pega aí, pega aí. Vamos sair aí. Bora. Cadê meu óculos? Que eu já perdi ele. Porra, o óculos do Drake não dá pra... Caralho. Ô, bota menos fotos aqui, cozinho. Não, vamos tirar daí. Vamos levar na mão, né? E a gente ajeita no outro cenário. Mineiro ajeita. Caralho. Olha lá embaixo o pessoal tem. Aí, galera. Vê se a gente combina mesmo. Vamos ver se a teoria do mamão... Brota aí, Duda. A galera falou que a gente parece muito. Vamos ver, ó. Eu já falei que a gente parece também. Parece? Parece. Parece. Você tem olho verde? Meio verde, meio... Alcaquá. Meio verde, meio marrom, meio mel, meio... Caralho. Olha essa foto que eu tirei hoje. É verde, diarreia de bebê. Caralho. Vai mostrar pro chat também, viu? Tá. A gente tá em três aqui, ó. Cuidado que do lado chega uma notificação aí de alguém que canta música. É verde. Olha isso. Verde... Tem três cores. Tem três cores? Eita. Cara, tu quer que eu pinde seu olho com uma tinta Souvenir, uma feirada? Olha. O que que é tinta Souvenir? Tinta de parede. Eu não sei o que que é isso, pô. Você tá falando em grego pra mim. Não sei. Vocês sabem, chat? Tinta Souvenir. Cadê meu óculos? Pega aí, Marco. Meu óculos aí, pô. Ah, já roubaram. Ó, chegou ali, rosquinha. Vamo ali. Vamo mostrar pro chat a rosca. Caralho, Ruita. Eu quero comer tua rosca, mano. Quer? Quero. Cara, vamos fazer mais... A gente tá dando material pra fazer mais dois edits. Eu quero comer tua rosca, Ruita. Pega aí, pega aí, pega aí. Pode? Pega aí, pega aí. O cara vai falar, tu conhece o Ruita? Eu vou falar, já comi a rosca dele. Me dá o Iphone. E meu cabritinho? Galera, olha aqui. A... Ruita. Mas ficou joelho? Aonde? Não sei. Calma aí, calma aí, John. Só masquei. Dá um beijo nesse joelho. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Beijo joelho. Passara. Um beijinho para o Sara aqui, ó. 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 Gostou? Sim. A rosca do Ruita, rapaziada. Vocês querem a rosca rosinha, branquinha ou a pretinha? Ah, não. Essa aqui é só a branquinha. É sempre o segundo aqui, ó. E tem uma que vem ainda com colorido, viu? A rosca colorida. Ó. A rosca do arco-íris. A rosca... LGBT. Caralho. A Dona tá querendo, ó. Aí. Pega, a Dona. A Dona é viciada em doce. Você é viciada em doce. Isso é um problema. Eu tenho que parar em conseguir dormir. Não me... Vamos levar pra cozinha, né? Vamos te ajudar. Ou só eu que tenho... Deixei, deixei. Caraca. Não, não, não. Tem agonia de comer esse negócio... Ô, gassada, né? Na cozinha... Eu acho que eu tomei tanta porrada pra levar comida pra fora da cozinha que eu... Tipo comida em cama. Tu come na cama, Rui? Muito. Tu sabe disso. Entendi. Tu tá pronto. Tu tá pronto? Tu tá pronto? Gente, pode ter... A gente levar pro seu... Ó, tem três crianças ali, ó. Dá oi, Marcos. Oi, gente. Oi. Ah, namorada do Rui, tá aí. Vixe, vazou. Foi mal, clipadores. Eu to ajudando vocês. Ha! Deixa eu fazer uma entrevista com ela? Vixe! 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 Deixa eu fazer uma entrevista com a 01, hein? Vixe! Vixe! Olha lá! Olha! Eu posso perguntar pra ela se ela conhece o Rui? Fica sem graça não, amigão. Você não gosta de me deixar sem graça? Não é? Não gosta de ficar falando um monte de coisa? É! É! O Rui se machucou. Dá um beijinho no joelho dele aqui. Relaxa, Ruta. Eu não vou lá, não. Deixa eu dar na tua boca aí, John. Abre a boca e fecha os olhos. Caralho! Broderade, pô. Isso é louco. Muito bom, Ruta. Nunca fez isso com os brothers? Pegou o macarrão cada um do ladinho e vai chupando. Macarrão, pô! Adam e o vagabundo. Eu era sempre vagabundo. Mas isso aqui não dá, velho. Caralho, eu vou escolher o Rosinha. Tu gosta do Rosinha, John? Tu prefere o Rosinha? O Rosinha, mano. Uhum. Esse aqui é brabo. Esse aqui não. Esse de Rosinha é brabo. Isso é incrível. Tem que pagar 3 mil reais pro cabelo que eu perdi uma aposta de... Não é uma besteira. Não é besteira. Não. Gente, o Rosinha não é besteira. É massa frita com açúcar. Fala bem. Tecnicamente é saudável, né? Porque a gente precisa de gordura. Sim. E açúcar. Sim. Sem açúcar, sem gordura. Mas não sobrevive, né? Aí, Duda, ajuda ele que tá sujo aqui no canto da boca. Ajuda o John aqui, Duda, por favor. Ajuda o John aqui, Duda, por favor. Ajuda o John aqui, Duda. Que uma piada, cara. O John faz do limão uma fábrica de suco, viado. Não é nem uma limonada. Cadê o papel desse aqui? Tá aqui o papel, ó. O cara que chamou de papel, mané. Se o papel fosse assim, meu, velho. Se o papel fosse assim, tu nem limpava a bunda mais. Foi um elogio, cara. Foi um elogio. Foi um elogio. Minha intenção foi elogiar. Cadê o papel? Tem não, mano. Papel. Ela limpa pra você, cara. Tem papel aqui, não tem, ô, Félix? Tem. Aí, Mineiro. Aí, Félix. Tu que gosta dessas rosquinhas aqui, hein? Querem não, rosquinha? Aí, Vidinha. Tu que gosta dessas aqui, ó. Tem que pegar rosquinha. Bota aí, pô. Posso pegar os quintal? Claro, homem. Ó o nosso chefe aí de cozinha, gente. Félix. Aí, ninguém limpou. Ele tem que limpar sozinho. Cumprimentar todo mundo aqui, né? Olá, tudo bem, gente? Já me roubaram pra lá. Já me roubaram pra lá. Já me roubaram pra lá. Nenhuma. Porra, vou comentar a rosquinha, mano. Pode pegar, né? Já comeu a rosa. Agora a preta. Mas tem outra rosa aqui, mano. Essa é de ontem. Essa é de ontem. Mas essa daqui, olha. Aquela ali é com frutas vermelhas dentro. Se a minha irmã não pegou. Essa daqui, ó. Ah, tem. Uma dessas daqui é. Com frutas vermelhas. Vê aí, se tu gosta. Chat. Muito. Essa daqui, ó. Pode até provar. Pode provar isso aqui. Corta no meio. Vou provar, 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 provar. Pra não deixar mordida aí, se não gostar. Dois. Hum. Se os dois não gostar, vai ficar aí. Não tem como não gostar. Tu nem pegou o bagulho. Peguei. Dá uma mordida no meio. Eu mordi no buraco. Hum. Muito forte? Dá pra Duda. A Duda come qualquer doce que você jogar pra ela. Você gosta de qualquer doce? Não. Come qualquer doce? Hum. O John é um bombonzinho. O John é um bombonzinho, hein? Você gosta de qualquer doce? Não qualquer doce, mas a maioria doce. Pega o açúcar. Pega o açúcar. O John volta igual o donut, assim. Pega o açúcar. Todo coberto. Pega o açúcar. Mais uma, John John. Que isso? O rosa é o melhor doce, mano. Você prefere rosa? O açúcar é muito bom. Você é louco. O açúcar é de morango. Artificial. Tudo que é ruim é bom, né? F dieta. Gente. A gente tava ali discutindo lá embaixo. Qual é a origem do F? De usar F News. Teve uma origem? Mas tem uma origem. Mas tem uma origem. Mas tem uma origem. Falaram que é do COD. Falaram que é do LOL. O que é isso, Jato? Tá nego falando que é do COD. O chat sabe refluir isso aqui, ó. Hoje vai ter hambúrguer aqui, John. Noite do hambúrguer. Noite do hambúrguer. Noite do hambúrguer. Olha aqui, Sato. Tô falando aqui, ó. Quem vai fazer é o nosso chefe de cozinha aqui, ó. Ah, não. Vou comer aqui, não. Descenta dá um favor de 150 anos do menino. É no COD aqui. O Carlos Santana. Cutscene no COD. Que o cara morreu é pressa F. Ah. For pay respect. Um cara morreu... Aí... Aí tinha que apertar F pra... O cara morreu na vida real? No COD, caralho. Meu jogo. Aí fala, aperta F para... Prestar respeito. Prestar respeito. Aí você aperta F e porra, entendeu? Assim. Aí agora, quando o John come doce, as pessoas vão e mandam um F, John. Não, hoje em dia, F é ele virou doido de gamer, né? Se puder, o F e descone alguém morre. Aí a live cai. F, 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 F. Tá ruim, né? Rapaziada, eu vou tatuar um F em homenagem a vocês. O que vocês acham? Com o significado de respeito. Pode me cobrar, senão eu vou esquecer, hein? É... Só se esse for o significado mesmo. Eu vou pesquisar o significado. Se for respeito... Bebe água. Bebe água. O respeito tá bom. Tem água ali pros outros. Não, água não tem não. É de água aí, ó. Vamos explorar as câmeras da minha casa. Ó, galera ali. Vem aqui. A galera na cozinha. Aí elas... Ih, fofocando no cinema, fofocando no cinema. Vou pegar lá no flagra. Vou pegar lá no flagra, rapaziada. Calma aí. Vou pegar lá no flagra. Flagra. Vamos ver o assunto. Vou realmente nem saber. Se tá falando merda, vai sair na live. Eu vou me slaughter resume. E me întinhando. Se tá falando, eu vou pegar lá no marinho para quando eu passei. E me mantém imagina eu pigs que vocês. Acaba... Me mantém pra fazer com você. Onde vai com a mesa? Vamos ver, rapaziada. Visão, né? Queijo rubro, eu. Sean? Alô, Fiaton. Alô, Fiaton. Tem um aqui comigo, pô. Ganhei mais um, acho. É meu. É ele mesmo. Tô com quatro. Fala. Bom dia. Aí, John, essa vista aí tá ruim? A vista da outra casa é pior que essa? Foda-se, vinte e seis quartos, você tem um palácio. Não é vinte e seis quartos, tem vinte e seis banheiros. É a casa do Dan Bilzenia, cara. Tu vai dormir na casa. É a casa do Rui, tem do John. Irmão, lá morar. Eu não ia dormir nunca naquela casa, mano. O cara dormia com oito, mulher. Tá com nojo? Você é louco. Tá com nojo, John? Dormir não ia ter que igualar, né? Pique árabe. Como assim? Porra, mano. O cara é a lenda, né, chat? Você cancelado. Puta que pariu. Tamo cancelado, John. E agora? Acabou tudo. Não muda nada, não tem nenhuma marca que faz comigo mesmo. Eu também não, então foda-se. Não tem nenhuma marca que faz. Vai cancelar. Eu tenho, se for muito, é marca que é uma. O que acontece se eu sou cancelado? Some minha Ferrari? Como é que é? É publi? É publi? Nada, só vou me xingar você. Vamos xingar? Caralho, mas tem o Zé. Emoji de vó. Sabe que eu fui cancelado? Porque eu falei que eu era fã do Dormir Zé, né? Eu fui cancelado. Que isso, cara? Eu achava... O cara pica, porra. Você é louco. Ele é um grande empreendedor. Deu demais. Vamos ver. Deixa eu ser empreendedor daquele jeito. Olha o marco. Qual o assunto aqui? Não, olha o que eu sou só, quer dizer. Vamos ver o assunto aqui. A gente tava falando mal de você. Oi, né? Oi. Tô brincando, gente. Vamos fazer um corte disso e eu vou sair comigo. Tô brincando. Tá vendo, rapaziada? É. 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 E aí, galera, bora fofocar. Todo mundo junto. Ó. Vamos responder perguntas com a cara da Gabi Moura. Eita, porra. Amiga! Ai, aparece aqui. É biquíni? É biquíni. É biquíni. É biquíni. Mas a pessoa é meio louca. Não, mas aí... Eu vou responder umas perguntas, vai, que eu tô lendo enquanto eu filmo a Gabi, que ela é linda. Eu tô péssima. Eu tô com vontade de praia. Que mulher maravilhosa. Gente, a gente foi pra praia, né? É. E aí, a gente tá cansadinhas. Cansadinhas. Onde é que é essa live? É tipo, no Instagram. É na Twitch. Gabi, o quê? O que mais admira em si? Eu ia falar que eu sou muito... Qual é o nome da palavra? Que, tipo, eu me preocupo muito com as minhas amizades. Tipo, eu sou muito protetora. Tipo, como que é a palavra? Eu ia dizer Karen. Eu ia dizer Karen. Ai, não! Eu ia falar, eu sou muito Karen, sabe? Eles vão cancelar a gente. Eles vão ter que ir me dizer inglês. Não, mas é sério. É que eu não sei. Como é que é a palavra Karen? Preocupada? Não é preocupada. É tipo, eu sou muito... Leal, não. Também. É, tipo assim. Eu me preocupo muito com as minhas amizades. Tipo, com pessoas em geral. Ela nunca perguntou se eu queria ir na parte da frente do carro. Que carro. Cara, ela é louca. Que carro. Não, mas eu acho que eu tenho um coração muito bom. Sim. E você? Que você mais admira em você mesmo? Ai, eu quero aparecer. Ah, não. Então conta aí pra gente que eu apareço. Não sei se eu tô bonita o suficiente, mas também. Minha parte favorita de mim mesma é minha dedicação. Ah, que bonita. Que lindo. E a coisa que eu mais gosto em mim é que eu acho que eu transmito uma vibe muito boa. Eu acho que eu sou luz. Olha. Que coisa linda. É isso, galera. Então é isso. Eu tô bonita? É o trabalho do cara. Tá me gravando feio? Não, amiga. Você tá linda. Você tá sempre linda. Essa pose a gente tá muito Pinterest. Pinterest. 2h14. Tira a foto, vim. Mas é. Então tá, galera. O que? Mandei outras perguntas. Que papinho. Gente, todo mundo... Devolve pro rosto. Devolve pro rosto. Olha, vocês. Não. Agora aqui a gente não vai devolver. A gente vai ficar preso aqui. Agora você não vai ficar aqui. Vamos ficar falando aqui de unhas. A gente vai falar coisas bem femininas. Calma. Eu virei pra... Não tem selfie? Fala, menino. Calma aí. Dá uma segurada. Fala. Oh, meu Deus. Oi, tudo bem? Deixa eu ir em parte. Eu quero. Seria legal, tropezinha. A gente bota aqui. Se você quiser... É um papinho. Vai desaparecer aqueles que o Renate... Ah, aqui tá bonito. Aqui tá bonito. A gente tá bem... Aqui próximo ao público. Eu tenho em brosa. De conversa. E aí, gente? Meu Deus, tem muita gente. Fala mais. Socorro. Por que eles estão botando socorro, gente? Socorro. É porque eles querem ir embora da live? Olha lá. Olha como vocês são. Socorro. A gente é muito mais divertido do que o Ruyter e o John. Quase que falei, George. Juntos. Ô, John, a gente não tá gostando da gente aqui, não. Tô botando socorro. Socorro por quê? Tão preso com a gente. Carai. Deixaram... Que é eu? Tá preso aí. Olha como viu. Tô brincando, né, gente? Vocês acham que eu ia aguentar vocês e me encheram o saco de andar? Socorro, John. John, tá todo mundo te chamando. John, tô te chamando. Acho que você devia vir aqui. O John tá cagando. Ele foi embora. Pra vocês verem, quem se preocupa com vocês é a gente. Eu só como uma, hein? Cara, eu acho que vocês sentam em cima do meu telefone, é verdade? Ai, desculpa. Foi. Dei. Tá, a gente vai responder. Gente, vai, manda um monte de pergunta que a gente responde. Socorro. A gente pode fazer se é legal isso aqui. É eu, hein? Igual a gente fez antes. Dois minutos de perguntas. Respondo em todas as perguntas. Por que a Duda e não a Madu? Uma boa pergunta. Madu? Venha, John. Venha no papo. Você acha que eu combino mais com Duda ou Madu? De Maria Eduarda? Duda. Conhecer como Duda, eu vou falar Duda, né? Ah, Duda. Duda, a mesma coisa eu falava. Me chama de Luan. Ai, na minha cabeça, você nunca vai ser bom. Eu só vejo seu contato com o Luan? Eu já tô íntimo, viu, chat? Olha, chat. Como tá? Falou que gosta de intimidade, né? Já tô íntimo. Deixa eu ler o chat. Só vou como Luan. Que isso? Ela continua ainda. Ah, eu tô íntimo. O assunto acabou, a garganta se não... Eu sempre sou assim. O que que é 23C? Ah. Que medo. Que mico, que otária. Rapaz, chat, vocês não prestam. Vocês não prestam, chat. Abriu o chat agora. Vocês não prestam, chat. Que isso, mano. A galera bem risonha, né? Eles já estão. Estão rindo pra caramba. A Duda o que é? Não, tava... Essa e a Duda. Mano, tá muito rápido, mano. Calma aí, vazou o que? Que eu não entendi. Não vazou nada, amiga. Eles ficam falando vazou, mas não é vazou nada. Eu só achei engraçado que a Gabi foi muito inocente. Mas por que... Tá aqui. Vou deixar vocês falarem, velho. Eita, Johnny. Eu não entendi. Eita, Johnny. Vou deixar vocês na live, né? Tá bom. Tá bom, vai. Vai e não volta. Tem que eu volto. Olha. Olha. Tá bom. Volta, John, por favor. Vou pegar esse coloque pra matar. A Duda quer que o John volte. Se quiser me achar, eu dou um barco verde. Olha como tá pra frente. Cadê uma que a gente escuta? Como é que o pessoal acompanha os comentários? Eu não sei como é que acompanha. É muito rápido. Eu sei que você tá pegando um... Foi. Fala, galera. Você quer falar sobre o que, além de 23? Ah, tinha uma pergunta ali pra Duda. Vai passar muito rápido. Vamos ter que... Não, amiga, não dá pra voltar. Amiga, não dá pra voltar. Aceita que não dá pra voltar. Vai, vai, manda de novo. Você não vai ler nenhuma? Não, amiga, aqui, ó. Como? Como não? Obrigada, mineiro. Aí sim que a gente não vai conseguir mais. Não, mas é que eu tô mexendo bem muito aqui, assim. Eu tô mexendo em péssima. É, pois é, mas... É. Vamos botar uma coisa assim, nossa. Ai, desculpe. Mostrando essa manicure. Muito obrigada. Nossa, ele botou onde? Mas tá assim. Imagina. Vai ficar assim? Pode. Um papinho? Pode. Ainda é melhor botar aqui, assim, reto e a gente só senta? Pode ser. É, bem mais fácil, né? Não, é que a luz tá vindo de cima, né, minha querida? Vamos só diminuir aqui. Então tá. Nossa, mas eu vou achar que... Postaram um corte que tava assim, Duda perdeu a timidez, porque... Eu não sabia que eu tava super timidez e tinha que ter um corte de Duda perdeu a timidez. Não tem graça, mas depois eu te mostro. Mano, passou muito rápido. Eu não entendi nada. Ela devia estar com uma cara de paceta. Eu vou mais lento. Eu vou mais lento. Mais lento que eu, o chat? É, só que vocês não vão conseguir acompanhar. Tem como? Não, vocês querem ver do telefone? Vocês podem deixar a câmera aqui e ver do telefone. Ah, não. É melhor. É que eu não queria deixar a câmera traseira, né? Porque eu fico meio... Não consigo me ver. É só um troço, eu vou colocar aqui. Tá bom. Você que sabe, você que não. Perguntaram ali o que a Gabi acha do casal. Do John e da Duda? Ah. Gente, vocês... Não sei. Estica a perna. Ah, tá, tá. É isso aí, tá bom, Fih. Ó. Pode ser colocar aqui. Uma adulta, a gente chama de uma adulta. Pode até colocar a perna e colocar aí. Gente, eu... Não fomos a minha. Vai. Tá. Daqui. Isso só chega pra abrir pra direita, porque senão vai apertando os botões e vão travar. Chega pra direita. Foi, foi, foi. Mais cheia de graça. Calma. É só o centralizar agora. Ô, como cai? Que vem aqui perto. Tem que botar uma pra alta. É isso. Eita, que você mexeu em algo. Eita, que... Eita. Ah! Que bom que eu não tô de biquíni. Como é que... Ah, tá, tava na live ainda. Tá na live. Não fala merda não, que tá na live. O quê? Tá muito... Segura isso, Duda. Faz alguma coisa. Duda tá com o braço cruzado. Gente, mas vamos deixar reto aqui no chão, porque aqui vai cair. Eu tinha pensado nisso, era muito mais sensato. Aqui, ó. Tá lindo. Amiga. Não, vai ficar não. É, tem que botar no chão. Tem que botar no chão. Vai ficar não. Vai com calma que eu vou te sair. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Vocês são umas piadas. Ô, mineiro. Ai, você não me ajuda. Vai pro lado. E aí, foi? Foi. Tá bom? Tá pegando? Essa luz não tava... Tá, tudo bem. Vamos lá. Parem de fofocar ali atrás. Pronto. Oi. É eu, cara. Ai, que saco. Tá, enfim. Amiga, você chega pro lado pra poder tentar dar uma lida. Uma lida. F, John, F, John, F, John. Você tem que ler, que eu não consigo ler daqui. Não, não, não tem, mas que você... Gente, meu cabelo tá de praia, tá tenebroso, né, meninos? Meu cabelo tá tenebroso. Pegou? Tá pegando todo mundo aí? Tá pegando todo mundo. Vou chegar pra trás. Pode encostar lá, vocês três, pra vocês não ficarem sem encostar. Ah, não, eu tô bem aqui. Tá bem? Eu vou encostar. E aí, gente? Você não quer ler mais perguntas pra gente, não? Você tem alguma coisa pra fazer? Ei, vamos lá, vamos lá. Não, mas... Sensato. É, seja sensato, né? Não vai me ferrar, não. Vamos lá. O que vocês mais gostam do EOA? Estados Unidos da América. Vamos lá. Cada um fala uma resposta, hein? Eu ia agora, eu estou aqui. Eu ia com a vida. Vai lá. Vamos lá. Qual a pergunta? O que vocês mais gostam dos Estados Unidos? Um por vez. Vai, Gabi, você começa. Não, por quê? Tá, o que eu mais gosto? Agora já vai. Estar com a Duda. Eu fiz várias vezes. Estar com a Duda. Estar com a Duda. Total. Então, beleza. É, vamos lá, vamos lá. Não, gente. É... Eu acho que a coisa que eu mais... Sei lá, as pessoas que eu conheci aqui. Duda, Rupert, qual é o seu sobrenome? Se você quiser falar, se você não quiser falar. Maria, Eduarda, Fardinho, Rupert. Fardinho, tipo, fardinho de brejo. Assim, aí vocês nunca esquecem. Fardinho. Fardinho. É o fardo. Gente, vamos. Ô, chat, se vocês pararem de falar socorro, mandem perguntas que vocês querem saber de verdade. Então, aí fica todo mundo feliz. É, vamos lá, chat. Bora, chat. Pergunta boa. Eu não tô conseguindo ver. Fazer a vida nos Estados Unidos hoje, nos dias de hoje, é possível? O que vocês acham? Acho que é. Sim? Uhum. Mas depende muito, né? Acho que qualquer... Vai, Gabi. Gente, eles nem querem saber esse tipo de pergunta, eu acho. Também não, também não. Manda pergunta... Manda pergunta... Ai, ele, socorro. ...construtiva, chat. Vamos lá. Literalmente chorando. Alguém faz alguma coisa. Gente, cadê o Ruyter? Eles querem macho aqui. É? É, eles querem muito de homem. Nossa, gente. Obrigada. Nossa, mas tá aumentando as vezes. Não, se eles querem homem, vamos trazer os homens pra ele. Menos 10k. Bom. Acho que é João e o Ruyter, eles nos odeiam. Querem o Ruyter, quero o Ruyter. Então, chama lá o Ruyter, gente. Então, a gente chama eles dois, só fica o Ruyter... O Ruyter tá tomando banho. Só fica o Ruyter e o John e a gente não aparece mais. O Ruyter tá tomando banho. Mas tem o John, o que ele vai fazer? Vamos lá descobrir? Vai lá pra câmera pra você. Vai lá pra câmera pra você. Vai, que é bom. Beijo. Beijo, chat. Não, você não... É, Gabi, eu não faço coisa sem contexto. Eu não tô conseguindo te dar, não. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Espera aí. Gente, cuidado aí. Pelo amor de Deus, eu tô de saúde. E aí, menino? Bora lá. Vamos dar um chat... Um... Um... Uma volta pra casa. Uma volta. Gente, eu vou mostrar pra vocês a casa do Ruyter. Pessoal ali. Olha a galera ali. E aí, cadê o John? É esseinho lá. Cadê o... Porque eu subiu. John tá aí. John tá aí, não. Não, subiu. E aí, melhor pegar meu chinelo, né? Tô de pé descalço. Tô de pé descalço. Gabi, abaixa esse negócio. Mãe, John tá pra cá? Não, é porque eu tô de pé descalço. Ó. Não, que eu não olho sempre de pé descalço. Vamos lá. Vamos aos fatos? Vamos aos fatos. Vamos às vezes procurar. Ih, cadê? Tá ocupado? Tá ocupado. Tá ocupado, galera. Vamos embora. Vamos descer lá com a Gabi, com a Laura. E com o Mineiro. Voltamos, galerinha. Voltamos. Ele tá ocupado. Marco, Marco. O que? Não tem nada. Cadê? Eles querem a Marcola? É. Eu tô chamando a Marcola. Marcola! Vem comigo. Ele tá ali, chama a Marcola. Fala assim, Marcola, Gabi tá de amor. Chama o Marcola. A galera tá comentando, Marcola, Marcola. Oi? Não, vamos lá, vamos lá. O que você quer fazer? Vamos, vamos, vamos. Não, a galera tá comentando, Marcola, Marcola. O que é isso? Acho que eles nos odeiam. Acho que eles nos odeiam. O John tá ocupado agora. Tem o Marc, tem o Marc. Fala, chat. O chat, o... Fala, chat. O que vocês querem ver? O que vocês querem fazer? Vamos dar uma volta pela casa. Querem ver os carros? Vamos lá, Duda, pra você mostrar o chat do carro? Vamos lá, todo mundo. Vai lá dar uma volta. Puxa o carro pra frente e pra trás, ó. Eu não vou dar uma volta de casa, só... Não tem carteira. Fala, chat. Deixa, dirigir os carros. Deixa, você quer dirigir? Não, não, imagina, eu bato o carro, tá louco. Não tem como pagar, não. Quer ir lá, vamos lá? Eu não vou dirigir o carro. O Rui, tu falou que pode. Mas eu não tenho carteira, não. Pode dar aqui, ó, pra Duda. Ele imagina lá, só. Não? A gente tem gente consciente, né? A gente pensa. Bora lá, chat. O que vocês querem ver? Pode mandar aí que eu vou mostrar. Tô alinhando aqui, tô alinhando, tô alinhando. Vamos lá, é... É, Marco, 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 Marco. Ô, Marco! Marco, tá aí? Chama o Marco aí. Chega aí. Aí, o homem vem aqui, ó. E aí? Teve tirada aí das fofoca? Teve. Teve tirada aí das fofoca, cara. Pegou. Cadê o John? Eu também sei. Fala, Marcote! Amei porque vocês estavam com saudade de mim, gente. Vocês estavam com saudade de mim? Acabou a ver que você deixou lá no chão. Salvei vocês? No chão. Eu colei tudo aqui, ó. Salvei vocês? Eu amo vocês, chat. Ô, Marcote. Colei tudo aqui, ó. Argentino. O que que tá pagando hoje? Como assim? O que que tá pagando? O que que vai ser hoje? O que que tá pegando? Pegando, quer dizer. Olha aí. Aqui é a cúpula secreta. Corre! Me dá isso aqui. Ué? Me dá isso aqui. Deixa eu te gravar. Aqui no... Aqui no seu domicílio. No meu domicílio? Deixa eu te gravar no seu domicílio. Ai, cara. Qual vai ser a boa de hoje? Eu vi uma clipada. Falando... Eu só tiro a barba quando eu viro bilionário. É. Passou uma semana e você apareceu sem barba. História. Marketing. Acho que eu tô bilionário. Se eu tivesse bilionário... Se eu tivesse bilionário, eu tava morando numa casa em Beverly Hills de 150 milhões, tipo. Ai, caralho. Claro que eu não tô. Ai, caralho. Ai, caralho. Vai tomar uma? Já tomei várias. Não vou mentir. Vai tomar uma não, né? Vai tomar várias. Já tomei várias. Vai para mim mesmo. Agora é isso aqui, ó. Calma aí. O negócio é disso daqui, ó. Agora é isso aqui, ó. Red Bull Zero? Red Bull Zero. Tá na dieta, é? É pra elas. Elas gostam, quer ver? Ah, eu sou mal. Máquina de Tomar Red Bull. Ai. Vai lá, máquina. Você tá muito, você tá muito. Tá bom. E aí, meu chat, como é que vocês estão? Vocês querem um conteúdo? Vamos ver se tem um conteúdo aqui dentro do cinema. Vem aqui, ó. Estão fofocando, falando mal da vida dos outros. E agora você... Você gosta disso aqui? Não, obrigada. Obrigada. Mas... Você quer, amiga? Quer? É isso que eu pensei. Quer um? Porque eu não vou viver. Você quer comer ou pode? Obrigada. Não quero, não quero. O que é isso? Você foi dividido. Não, de verdade. Boa, eu tô morrendo só. Obrigada, eu tinha. O que é que tá acontecendo aqui, Gabizinha? É que não tem mais, né? O que é que tá acontecendo? Como se tem mais? Tá brincando. O que é que tá acontecendo, Gabizinha? Eu te vou, a gente tava só fofocando aqui. A gente tá falando mal de... Ah! Eu tô, não consigo abrir isso aqui. Conta pra gente a fofoca. Eu tô com a Marcola. Conta. Eu tô com a Marcola. Eu tô com a Marcola. Nossa, você ficou sabendo? Por quê? Puta que pariu. Eu vou embora. Calma aí, cara. Ele tá em live. Nossa. Tô brincando. Conta pra live, Gabi. Qual que é a fofoca do dia? O que é, Rui? O que é? Conta pra gente qual é a fofoca. Se vocês soubessem... Até se engasgou aqui, ó. Que fofoca? Que nem eu tô sabendo. Não tem fofoca. Esse é o fofoca. Não tem fofoca. Não tem nenhuma fofoca na minha vida acontecendo. O pior é que a minha também não. E o Jong, o que é que vai acontecer ali com o Jong? Eu não sei. Isso é uma boa pergunta. Mas é só você que sabe. Tá esperando, tá sentindo. Como é que tá teu coração? Pulsão. Desculpa. Pulsão. Como tá o seu coração? Youtuber Laura perguntou. Youtuber Laura. É Laura Daniela. Gente. Obrigada, Gabi. De nada. Laura Daniela? É. É Youtuber Laura. Você precisa mudar seu canal pra Youtuber Laura. Youtuber Laura, tá. Obrigada. Manda tal, manda tal. Ela tá se escondendo atrás da Duda. Ela não realmente não quer. Marcou a lá. É. Eu nem sei como é que eu tô aparecendo, não, mãe. Não, eu já desisti. Chega um momento que você nem... Você nem vai, né, mãe? E aí, a gente tá na vida real. Né, não? É, sim. Mas tudo parece um sonho. O que que você fumou, mano? Nada. Mas eu bebi algumas, não vou mentir. Nada ainda. Ele comeu... Ele comeu... Ele comeu... Remédio. Tô com uma pominha. É? Tô com cara de iFood? Não, você tem muita comida lá em cima. Posso pegar uma? Pode. O que você quiser. A casa é sua. Valeu. Passa a mão assim aí, de cima pra baixo, pra ver se muda alguma coisa. Eu tinha feito isso agora, não. Não muda nada? Não parece que aqueles que passam a mão e muda? Sim. De lado... Ah. Porque tem vários ali que tá diferente. Não é, mas não muda não. É assim, é pra ser assim. Ela não mudou. Não mudou. Não mudou não. Só quando você mexe, a cabeça que muda. Ah, eu tô ali. A cabeça muda. Cuida, cadê o Jongas? Sumiu com a Duda. Daria se arce se você não tivesse aqui. Você estragou o corte. Peraí, fala de novo. Não. Cuida, cadê? Meu pai. A gente tá fazendo dinheiro pros clipadores. Cuida, cadê o Jongas? Você tá atracalhando a família ali. Sumiu com a Duda no quarto vermelho. A Duda aqui. A Duda não foi no lugar... Gente, para. Não vai passar. Mãe, é mentira, não. Mãe é foda. Não, puxou pra mãe é foda. Aí eu me senti mal. Amiga, ninguém vai acreditar que você está no quarto vermelho com o Jongas. Pode ter certeza. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Em carne viva. Em carne viva. Em carne viva. Tô na ralada. Em carne viva. Essa aqui, em carne viva. Ela começa a lixar ela. Mas para de agredir os outros quando rir, tá? Eu vou fazer uma reclamação formal pro Josh. Mas é porque... Coitado, Josh. É pra expressar quando eu tô rindo. Isso é bom. Toma. Isso quer dizer tipo... Toma. Tem um corte que tu começa a me agredir assim. Tu viu? Gabi, irmão, ela agrede. Eu não tô vendo nenhum dos cortes, sabia? É porque ela é americana. Ela não speak portuguese. Não, eu não tô vendo... Ela tá off desse negócio de redes sociais. Ela não gosta muito disso. Ela falou que ela é uma influencer low profile hoje. Ela é uma influencer low profile. Nunca vi. 10 milhões de seguidores low profile. Não, é porque eu não posto tanta coisa no índice. Tem que começar a postar mais de verdade. Tem mesmo? Tem que interagir com seus fãs. Tem mesmo? É. Tá bom, eu entendi. Hoje a gente foi pra praia. O que tu postou? Uma foto má. Ó. Tá, eu não vou postar mais de nada. É porque vocês não deixaram. Eu falei que era postar isso aqui. Não, isso é spoiler pra foto. Eu vou começar a agenciar ela. Olha em essa foto aqui, que bonita. Não, é spoiler. Caralho, um trilhão de caralho. É assim? O seu também é assim? Olha quantas fotos eu tenho. Não, o tanto de foto. 1.200 e... Você leu errado. É 127 mil fotos. Eu nunca vi isso na minha vida. Você viu? Dá pra mostrar? Ele tá postando alguma coisa ou nada, né? Não, eu tô horrível nessa foto. Não, mas já vamos aqui longe, meu Deus do céu. Ó, gente, meu celular é ruim. Vou arrancar seu celular. Tá, deixa eu mostrar. Gente. Vazou. 127 mil fotos. O que você acha que vai aparecer, cara? Eu tô tentando mostrar que não tá focado. Calma. Não tá aparecendo, cara. Eu tô vendo, você tá vendo? Eu vou cair. Dá pra ver, 127 mil fotos. Inclusive, essa aqui tá muito fofa, olha. Eu vou postar ela. Ah, é aquela do teu olho? Deixa eu ver. Fofinha, né? Bem querida. Bem tipo a moreca. Ah, não. Tá muito bizarra. Tá parecendo a... Se eu... Daquele filme de terror, Samara. Ou aquele filme... Cara, ele não tem filtro. Aquele filme... É... Qual o nome daquela mulher que ela sai saindo assim? Chucky. Na zoeira. A luz fica bonita de qualquer jeito, entendeu? Verdade. Mas se eu faço uma coisa dessa aí, eu poderia concordar com você. É parecia a Samara, te caber. É parecia a possessão. Porque ninguém com você é maravilhoso. Essa foto é o tipo de foto que eu olharia e falaria... Vocês me lembram do filme que eu vi agora, Mean Girls. É verdade. Por quê? Não lembra? Oxe, eu entro aqui. A gente tá falando mal de você. Aí uma chegou pro outro. Não, ela é linda de qualquer jeito. É a outra. Não, você que é linda de qualquer jeito. Aí você é amiga. No Mean Girls, ela fica falando mal pelas costas. Mas na frente de todo mundo, ela já se apoia. Espera a Duda sair daqui pra tu ver como é que começa. Por quê? Ela só ama de mim? Ah, muito. É... Tem um corte que era bem assim... Gabi Moura caga pra Duda Hubert. Hum... Quem fez isso? Cara, no corte dá pra ver... Literalmente que eu tô tipo... Eu tô brisando nos meus pensamentos. Eu tô aqui tentando completar o que eu tô querendo. Duda Hubert é fofo com Gabi Moura e ela cai. Olha como o pessoal distorce, mano. Olha como é... Naquele corte lá, distorceram um bagulho. Gabi Moura brigou com a Ingrid. Eu fiquei tipo, não, não. Porque eu tava falando um bagulho da Ingrid que ela ia ficar coisa se eu falasse. Aí pegaram um corte que eu tava falando não, não. Morreu o assunto que o assunto chegou. Aí viu Mean Girls. É? É. Aí pegaram um corte, fizeram o quê? Tava vendo a live ali. Ah? Por que você tava na live de lá? Tava na reunião com o filho. Ah, legal. John, eu preciso gerar dinheiro pros clipadores. Você pode buscar um negócio que eu esqueci? Dá um selinho. Dá um selinho. E aí? Fala, John. Oi. Clipador rindo, Duda. Clipador rindo. Clipador rindo. Oi, tudo bem? John, eu esqueci... Oi, tudo bom? E aí, meu lindo? Fala, amor de Deus. John, John, eu esqueci um negócio lá no quarto vermelho. Você poderia buscar pra mim? Estamos aqui ao vivo. Transmitindo. É pesado. Tem alguém pra ajudar ele? Não vou mentir, eu tô... Sai daqui, mano. Não, 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 não. Eu não, eu não, eu não, eu não. A gente tá fazendo conteúdo. Pior que eu sempre fico como o escroto, porque às vezes eu tô fazendo live com elas e a Gabi tá com cara de bunda mexendo no telefone. Aí o pessoal vai e bota. Tá na cara que ela não queria estar ali. Mas ela não quer e tá aqui, pô. A gente é secundário. Por que o chat tá falando vampeta? Ele parece vampeta. É porque o Rui tá aqui colocando pra galera. Deixa eu mostrar pro chat. Pra quem não sabe a cara do vampeta, deixa eu mostrar pro chat. Calma aí, deixa eu mostrar. Eu também não sabia. Até que um dia... Filma o mic. Filma o mic. Filma o mic. Sorri, mic. Olha o diretor de clipe. Calma aí, fala de novo, fala de novo. Sorri, mic. Sacanagem, né, mano? Sacanagem, né, mano? Ô, pai, John, tudo bom? Tô conversando aqui, pô. É o quê? O chat não pode saber? Não, não. Que isso? Como o chat não pode saber, John? Não pode. Isso é gringo. Tá bom, vou desligar aqui. Fica tranquilo. Botei no meu bolso. Ó, mãe, Rutinho. Ó, esse ângulo aí, meu Brasil. Calma. Que isso? Calma. 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 É 23, né? É. O quê? É 23, né? Minha idade. Porque não, amiga, você tá linda. O Hidrogarzinho entrou na minha cabeça. Não vou falar nada. O quê? Ele falou que parece Samaria, mas eu achei tão fofo. Parece não, né? Que isso? Nunca. Nunca que pareça Samaria. Olha só, olha só, olha só. Olha o lugar. Nunca. Eu achei uma bebezinha dessa Samaria. Aonde? Qual foi? É porque é minha saia. É melhor a gente passar. Pronto, eu botei uma aqui e uma aqui. Obrigada. Vou proteger a minha filha. O que é um short? Não tem mais. Pô, você tem um short aí? Tô gerando clipada, gente. Calma, pô. Tô gerando clipada, pô. Calma. Os caras queriam clipada. Pô, não é não? O Rui até falou, gera clipada. Mentira, falei nada. Tô gerando clipada, pô. A gente quer botar comida na mesa da nossa galera, entendeu? Tô ajudando os clipados, não é não? Não é Laura, é o YouTube. Tem um short lá, Marcos. Mas você não morre de onde você vai não? Pra Laura Vox. Eu tenho uma calça. Laura Vox? Você tem short? Aí eu vou estar copiando ele. Não, você vai estar copiando a Duda, que o John copiou a Duda. Qual o último título do seu vídeo do YouTube? Vixe, não é youtuber. Pensou muito. Calma aí, eu não sei. Pensou muito. Como é que você não sabe o título do seu último vídeo? Pelo amor de Deus. Levei o boca na escola. Tá lembrando. Não é. Você não assiste seu parceiro. Levei o boca na escola. Qual foi? Teve um outro vídeo. Teve mais um? Não viu, não. Qual que foi? O YouTube que não jogou a notícia só. Caralho, tu trabalha no bagulho e no... Na moral, tacana. Tá demitido. Demitido. Mercado mais caro dos Estados Unidos. Smoothie da Rayleigh Bieber. Academia dos Famosos e o teatro do Justin Bieber. Isso é um título? Ou isso daí é um cardápio? Eu gosto de falar tudo que eu faço no vídeo. Caralho, é uma bíblia. É a bíblia. E você é quantos minutos? 20. 17. Por quê? Tem que ter quantos minutos? É uma redação. É uma redação. É uma redação. Tem que ter quantos minutos com o vídeo. É CPM o nome, né? É RPM. Depende, depende hoje. Tipo, hoje, por exemplo. Você paga por mil visualizações e o YouTube paga pra tu? Eu não sei fazer muito tempo que eu não olho. A mim botou, eu amo os vídeos dela. Não sei se tá brincando ou tá falando só. Por quê? É sério, você sabe de novo. Qual das cinco coisas que foi a melhor do vídeo que você clicaria? Pode me chamar já dançando. Entre as cinco que você fez, se você listou no título, tem uma que chama mais atenção. Uhum. Pra você, qual seria? Pro seu público. O mercado mais caro dos Estados Unidos. Ou o Academia dos Famosos. Caraca, o pessoal mesmo que eu falei. Gente, eu quis dizer com, tipo assim, não se está brincando ou não. Porque, tipo, eu não sabia se, tipo, eles estavam zoando ou não. Eu era fã dela. Você acha que isso seria muito suficiente, só um, só esse título? Eu era fã dela. Você tem vergonha não, pô. Você tem vergonha da câmera? É, mas eu tenho ideia. Tipo, mó coração aberto. Você não aparece o rosto no vídeo, não? Eu comecei fazendo o vídeo aqui, tá ligado? E pra você furar a bolha lá do Brasil com isso, você vai ter que apelar nos títulos. Eu sei que você é youtuber, já faz suas views, já tá me vendo. Mas, tipo, eu queria dar melhor. Mas eu estou falando na humildade pra você furar a bolha do YouTube, você mostrar o mercado. E fora as outras cinco coisas que você falou, faz o vídeo ser, tipo, Ficaria muito mais legal. Tá ligado? Eu roubei até 900 dólares em um mercado muito caro em Los Angeles. Vídeão. E não foi presa. Aí uma foto sua algemada na thumb. E não foi presa. Que isso? Pode falar palavrão, desculpa, eu não sabia se eu tinha... Não, foi sem querer. Pode, pode. Mas aí, ó, pega a visão. Aí o título e a thumb ia ser o chamativo do mercado. Porque o cara é curioso nos Estados Unidos. Só que você entregou um bagulho muito a mais. Que é onde você cativou o público, tá ligado? Porque o público viu o mercado, foi ver o mercado e que viu você vendo o bagulho famoso. Outra coisa do Justin Bieber, da Randy Bieber. Dos dois, é. Da Randy Bieber e Justin Bieber. E aí começam a ver umas outras coisas. E falam, caraca, ela trouxe a gente pro nosso dia a dia, além do mercado. Entendeu? Pensa na próxima, só. Não, claro. Porque eu tô desde 2000 e... Eu comecei em 2009 no YouTube. Eu tinha sete anos. Que isso? 2019? Você tinha sete anos? 2009. Nossa, eu tô bêbado. Caralho, eu escutei qualquer merda. Mas sim, então eu sempre levei na brincadeira. Eu nunca consegui levar, tipo, pensar muito. Eu aceito as dicas totais. Foda, foda. Por que você não puxa a câmera aí e começa a gravar aqui com a gente? Sabe qual foi meu... Um cinema de um milhão e meio com... Fala que eu tô com a minha câmera lá em cima. Aí, ó. Pega agora, amiga. Vai, pega mesmo. Vai, pega mesmo. Vamos gerar conteúdo. Pega mesmo. Arrasou. Arrasou, arrasou. Gerar conteúdo, a gente gosta disso. Tá bom. Eu tô quase falando um negócio aqui pra virar uma clipada do caralho. Vou mostrar pro Rui, tem pra ele. Eu tô quase perguntando pra tu. Não, não é pra fazer, John. Você não quer clipada? Não, não. É pra gente dar as clipadoras, não? É porque não tem a ver comigo, pô. É você. Não, não tem a ver comigo. Se tem a ver comigo, pode fazer tudo, pô. Já foi ali, já sacaneou ali em cima. Sacaneou o quê? Ei, você não vai apresentar a sua namorada, não? É? Não vai falar pra seu seguidor que tu namora? Já, ó. Milianos. Escondido. E aí? Hein? E aí, Ruita? Se eu for no teu quarto, no closet, vai ter roupa só de homem ou mulher? Mulher que eu uso. É, mas isso não prova nada, né? Fala, Ruita. É. É que teve uma história... O seu tem um pau de borracha. Teve uma história do Ruita e homem. Qual o problema? Você tá julgando? Ruita, Ruita. Você foi de propósito, hein? Com um pijaminha da Victoria City e tal. Ó, chegou a Paula! A Paula! Ainda é a Paula, não? É Laura. Laura! Corta, edita, 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 edita! Como é bom ser, amada? Ei, Laura! Ele tá te conversando. Laura! Cara, eu sempre quis ter uma câmera dessa. Que câmera é real? Real, o meu sonho tem uma câmera dessa. Eu sou realizador de sonhos. Eu vou roubar a câmera. Caraca, eu não tô com câmera em nada. Obrigada, é porque eu queria muita câmera pra começar a tirar foto. Eu também queria uma câmera, hein? E essa aí é a câmera que eu também queria. Nossa, tem que ver a... Hoje. Você começou o vídeo sem a gente? Você já deu a introdução? Você já fez a introdução? Como é que é a introdução? Ih, galerinha! Não, eu geralmente não faço a introdução. Só sai gravando, irmão. Não faz, né, mãe? Não faz, viu? Não é igual o John Vlogs, não? Que fica com o braço pra cima, assim, falando. Vai, Duda Vlogs. Começa o vídeo pra gente. Vai, Duda Vlogs. Tá bom. Tem alguma coisa que você fala em específico? Oi. Oi. Um oi. Eu geralmente falo, acordei. Acordei. Oi, gente. Como é que vocês estão? Aqui mais um vlog pra vocês. Eu sou a Laura. Vamos passar 24 horas dentro de um cinema de um milhão e meio de reais do homem mais bonito, rico, inteligente e humilde do Brasil. Eu tenho um título de vídeo. Opa, desculpa, gente. Opa, tudo bem, chat? Chat? Chat não, cara. Mas tem chat também. É YouTube. Mano, eu esqueci. Nossa, que... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto